Já que a gente tava falando de dublagem, vamos assistir um vídeo do Máquina de Dublagens, que é uma dublagem do The Horwans Out do vídeo Meus Pensamentos sobre ASMR. Deixa o like, se inscreve, e vamos na versão brasileira. Máquina de Dublagens. Eu gosto de pensar que meus vídeos, pelo menos na maioria dos pontos, viraram muito de qualidade desde o ano passado. Vamos assistir um clipe do meu primeiro. Esse personagemzinho dele é bem antigo já. Sabe aqueles livros que você faz no jardim de infância com o pessoal da sua classe? Aí vem uma publicadora e publica esses livros de verdade? Então, você sabe esses livros que você faz no jardim de infância? Agora ficou baixo. Cara, eu acho que eu não podia soar mais inseguro. E eu já tinha 18 anos quando eu fiz esse vídeo. Eu já era legalmente velho o suficiente pra me casar. E eu sempre tô tentando melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu peguei o microfone melhor, eu aprendi a nivelar áudio. Boa. E eu gosto de pensar que meus desenhos estão mais vivos e se mexem mais. Mas às vezes quando eu gravo, eu acabo fazendo isso. E hoje já tá melhor ainda, né? Barulhos com a boca. Ah, SML. Eu sempre achava que era porque minha boca tava seca. Então eu virava uma garrafa inteira de água, mas minha boca ainda fazia esses barulhos. É normal, né? Aí eu pensei, será que é possível que eu tô bebendo água demais? Nossa, sabe quem faz muito esses barulhinhos assim? Pega vídeo antigo do Golarte pra você ver que ele falava... Que ele falava com aquela voz mais aveludada assim, pertinho do microfone. Dá muito pra poder ouvir os barulhos de saliva enquanto ele tá falando... Não sei se meu microfone é bom o suficiente pra poder ouvir essas coisas. Mas os vídeos antigos do Golarte... Hoje em dia ele faz os vídeos mais falando normal, né? Mas antigamente que ele falava daquele jeitinho, mas assim... Nossa, ficava os... Pega pra ver. Isso é possível? Talvez eu deva beber Gatorade, mas sem problemas, né? Primeiro eu pesquisei como parar de estalar os lábios. E como eu não achei nada que tinha imagens... Pescoço diferenciada. Eu decidi procurar no YouTube mesmo. Sei lá, vai que tem alguém fazendo um tutorial de dublagem. Mas em vez disso, eu acabei me deparando com algo indescritível. Eu acho que vai de pessoa pra pessoa mesmo, né? Ah, eu não gosto. Não gosto de ASMR. Então temos essa menina na... Tem alguns sons que eu acho legal. Mas a ASMR de pessoa falando no meu ouvido não dá. Pessoa mastigando. Não dá. Tem alguns sons que eu acho legal. Igual aqueles sons da galera... Da galera... Como fala? Que tem aquela areia cinética e a pessoa vai passando a faca, vai fazendo uns trocinhos assim. Meio crocantezinho e tudo mais. Ali eu acho até legal. Mas gente falando no meu ouvido não vai. Dá agonia. Acaso seus 14 anos só ficando... Só ficando bem próximo... Sim, eu tenho fato diferente com que limitando o humor. E aparentemente parece ter uma grande demanda por pessoas que estão nos seus lábios do que por pessoas que não. Cara, eu nem sei porque eu tentei consertar esse problema. Mas você deve estar pensando... Galera, poderia gostar mais dele. Esse é o vídeo, né? Esse é só um videozinho postado no YouTube, né? Não é como se tivesse uma comunidade inteira baseado em... Tem. Resposta sensorial autônoma do Meridiano. A ASMR. A ASMR. Essa é a página do Wikipedia inteira impressa em papel. Por que ele imprimiu isso? Algumas pessoas assistindo já devem saber do que se trata. Mas não falaram pra mim. Que é? Acho que eu não ia descobrir? Nossa, eu não gosto. Meu Deus. Por que ele imprimiu isso? Ah, ele não faz isso. Nossa, sabe a coisa mais bizarra que exige de ASMR? É aquele povo que compra um microfone em formato de orelha e fica lambendo a orelha. Ali pra mim já é, já é, já é, já é um nível doentio de ASMR. Tá ligado? Não é nem prazeroso, mas é doentio quem gosta daquilo. Pessoa chupando o microfone, cara. Não. Tá pensando? Por que? Por que eles fazem isso? O artigo da Wikipedia diz que o propósito do ASMR é dar aos ouvintes uma sensação gostosa na cabeça que pode se parecer com uma corrente elétrica suave. Não é, não é, não é. Uma forma que eu consigo explicar é, você sabe aqueles vídeos do Bob Ross? Lembra como você amava aqueles vídeos mesmo sem saber pintar? Por que você assistia? É, você assistia porque você adorava aquela voz macia e suave e o jeito que o pincel passava na tela e o jeito que ele batia aquele pincel naquela coisinha. Me dê, papai. Eu acho que essa é a ideia do ASMR. Ele tenta te dar mais ou menos a mesma vibe que você teria vendo um vídeo do Bob Ross. Cara, você não acha que tá vendo esses vídeos de um jeito meio estranho, não? Bem, já que eu li a página da Wikipedia, deixa eu te contar uns fatos inúteis sobre... O primeiro caso de ASMR foi feito lá em um livro de 1925 e dizia... Com a rugosidade de sua voz como gafanhoto, que arrancou a sua espinha e deliciosamente mandou uma onda de som ao seu cérebro. Meu Deus. Tá bom, né? Nessa parte da história da evolução, David Hahn diz que... O efeito ASMR é claro e fortemente relacionado à percepção do não ameaçador e altruísta... Ô, Feito, que palavra é essa? Altruísta? Peraí, deixa eu ver pra você. Altruísta. Altruísta? Não, altruísta. 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 Tá. Isso levanta a pergunta. Será que cachorros gostam? Será que animais gostam de ASMR? Que agonia esse barulho no meu ouvido, na moral. Não, não gosto, não gosto. E o que eu gosto de chamar? Agonia. Que esse troço dá um negócio. Ai, não gosto. Acho que animais não curtem muito esse tipo de retalho. Acho que não gostam, não. Sei lá. Deve ter animais que gostam. Cara, o que que tu tá fazendo com esses gafanhotos? Mas muitas pessoas não queriam utilizar orgasmo no nome. Por que muitas pessoas iam pensar? Cara, esse bagulho de ASMR é pura safadeça. Vai pensar que é coima de 18, né? Até que em 2015, começaram a fazer um novo gênero de vídeos pra ASMR. Chamado de ASMR ótico. Ótico? E outra coisa que vale notar na página da Wikipedia. A familiaridade de vídeos de ASMR estrelando mulheres ultrapassa a quantidade daqueles que estrelam homens. Porém, tem alguns artistas MR masculinos masculinos que são populares, pois nem todos os criadores desse conteúdo são heterossexuais. Então eu não posso fazer vídeos de ASMR... Então a galera que assiste ASMR às vezes realmente tá ali pra poder ver a mulher. Posta sensorial autônoma do meridiano. Autônoma querendo dizer que é espontânea. Sensorial que se refere a sensações ou cinco sentidos. E meridiano que... Que quer dizer orgasmo. E eu não tô zoando. Porém, a palavra meridiano não tem nada a ver com orgasmo. Mas se você for na página da Wikipedia, diz... Alan escolheu a palavra meridiano enganadamente achando que era uma maneira mais sutil de dizer orgásmica. Nossa, nada a ver. Isso tá aqui no blog. Então você tá me dizendo que esse tempo todo as pessoas estavam utilizando a ASMR pra dizer clímax? Mas não é nem isso que quer dizer? Beleza. Outras coisas do artigo da Wikipedia... Só pegar as siglas erradas, então. Olha lá. Trota a orelha. É bem bizarro. Sim. Nossa, tem. Roleplay de Minecraft. Fornecem serviços clínicos ou médicos, incluindo exames gerais de rotina. Nossa, a galera faz tipo como se você tivesse ido ao médico e o médico fica sussurrando no seu ouvido. Aí fica... O que que você tem? Você tem uma dancinha de cabeça? Tá com dancinha de cabeça, é? Chato! Para com isso! Esquisito! Muito estranho, velho. Criadores desses vídeos não afirmam a realidade que é mostrada no vídeo. E é esperado que o... Ah, essa merda é a galera mastigando coisa, é o que me dá mais agonia. Que barulho da pessoa mastigando de boca aberta. Chega sendo agento. Ok, que mais? Poucos estudos foram feitos sobre... Alguns dizem que é bom e que ajuda com insônia e com ansiedade. Mas outros dizem que não. Não é bom. Mas não é como se isso fosse te matar. Também acho não. Música da Billie Eilish parece que é uma gravação de ASMR, né? Ela canta sussurrando. Sim. ASMR é desconfortável. É o contrário da intenção deles. Eu não tô jogando hit em quem faz ASMR, ou muito menos em quem gosta de assistir. E eu certamente não tô com inveja que algumas dessas pessoas têm centenas de milhares de inscritos e fazem milhões de views. Tudo que eles fazem é passar uns bagulhinhos no microfone por 20 minutos. Às vezes dá vontade de arrumar um microfone foda e começar a gravar ASMR. Será que eu faço isso? Será que meu microfone serve pra ASMR? Eu queria um canal de ASMR. Esse tipo de vídeo tem de 15 minutos a uma hora de ação. A gente tem essa garota com sotaque sulista cantando a um blue e numa numa pra tirar uma maldição de você. Ela tá cantando a um blue mesmo. Mas dá pra fazer ASMR no Minecraft? Mano, pronto. Vou fazer ASMR de Minecraft. Um let's play de Mario Maker, uma noite com o vampiro, coringue, satã, abdição alienígena, abdição alienígena pra homens... E roleplay de tortura. Mano, é muito bizarro, cara. MCVR Shrek. Ah não, velho. Ele tem. Como é que Shrek vai ser a CVR? Que bizarro. ASMR do Creeper explodindo, né? Só um... Bem baixinho. Tá. Sim, é bem estranho mesmo. A ASMR é esquisita. É bizarro. É bizarro. Nossa, sim. Sim. Galera, seria incrível. Um ASMR de trollagem. Um ASMR de trollagem eu acho que seria muito bom, na moral. Que aí você poderia mandar pra aquele seu amigo que gosta de ASMR e você fala Ô, ouve esse ASMR aqui. Uma coisa que eu já quis fazer naquela época de... Naquela época que tava rolando muito playlist de funk. Eu queria fazer um vídeo desse e botar no começo assim Esse vídeo ficou bugado, então aumenta o volume porque o áudio ficou baixo. Aí eu ia deixar o áudio bem baixinho e a pessoa ia botar o volume do PC dela no máximo pra poder conseguir ouvir a playlist de funk. Aí em algum momento eu ia estourar o áudio só de trollagem. Só que acabou que eu não fiz não. Deixei pra lá. A preguiça foi mais alta. Mas pode ser que teria dado certo e o vídeo iria bombar porque a galera ia mandar pros outros só na trollagem mesmo. Ia falar Ô, ouve essa playlist de funk. Só as ideias maneiras. Aí o amigo ia escutar e ia tomar um susto. Seria o jump scare. Ideia anotada. Nice. Façam. Tá aí a minha ideia. Podem fazer à vontade. Mas vocês gostam de ASMR? Comenta aí no vídeo também, quem estiver assistindo. Vocês gostam de ASMR? Que tipo de ASMR que você gosta? Pra eu gostar de algum ASMR tem que ser alguma coisa, sei lá. Um barulho de papel amassando. Talvez é até um pouquinho legal de ouvir. Agora, pessoa mastigando já é nojento. Pessoa falando... Falando no meu ouvido. Ah, dá agonia. Mas pra quem gosta de ASMR, deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal. Tchau.